Sim, eu sumi, sumi. Tudo bem, gente? Tô aqui hoje pra meio que fazer uma que fala explicando o que aconteceu esses últimos dias. Eu tô bem diferente, né? Tô de aparelho. Eu vou explicar pra vocês também durante o vídeo. E assim, gente, mil desculpas. Eu já começo o vídeo pedindo mil desculpas. Eu sei que eu firmei um compromisso com vocês de vídeo todos os dias. Mas eu não consegui esse final de semana colocar vídeo, não consegui gravar. Foi tudo uma correria e eu expliquei melhor pra vocês no Maqui e Fala. Então hoje decidi trazer o Maqui e Fala pra vocês com a maquiagem que eu usei no dia do meu aniversário, que foi dia 11 na sexta-feira, pra quem não sabe. E tentei fazer um vlog do meu dia também, não deu certo, porque chegou na metade do dia e eu esqueci de gravar o vlog. Então eu espero muito que vocês gostem desse Maqui e Fala. Eu vou fazer essa maquiagem pra vocês super simples. E vou conversar sobre tudo que eu tenho pra conversar. Vai que tá tudo pendente. Se você quiser saber como é que eu fiz e acompanhar o Maqui e Fala, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, eu vou fazer a maquiagem que eu usei sexta-feira, no dia do meu aniversário. Vou fazer ela. E, gente, não liguem pra minha sobrancelha, que ainda não fui fazer. Vocês acreditam? Eu não consegui fazer ainda. A Grazi teve um probleminha no lugar que ela tava atendendo. E aí eu não consegui ir. Eu tinha marcado com ela na quinta-feira pra fazer. E ela desmarcou, então eu não consegui ir. Amanhã, talvez, com ela pra gente fazer. E só depois de amanhã eu vou conseguir fazer tutorial pra vocês de maquiagem. Então eu tô devendo. Essa sexta-feira não teve. Bem, eu anotei aqui, no caderninho, tudo que eu queria falar com vocês, pra eu não me perder e tal. E o vídeo não ficar muito longo também. Vou começar falando sobre os vídeos do especial Gabi Everyday. Que tão atrasado, super atrasado. Acho que o último vídeo que eu postei foi na quinta-feira, sendo que eu já tinha atrasado um dia. E então eu tô aí com, acho que com uns 4 vídeos, 5 vídeos pendentes. E assim, gente, eu não vou parar o especial. Não parei, não vou parar. Só que o que aconteceu foi o seguinte. Eu não tinha conseguido deixar os vídeos todos programados no final de semana. E eu não imaginava que o meu final de semana ia ser tão corrido como foi. Na sexta-feira, no dia do meu aniversário, eu tava pretendendo gravar um Get Ready, né? E também gravar um outro vídeo de 24 coisas que eu aprendi em 24 anos. Que ainda vai ao ar, que eu vou gravar hoje. Foi tudo por água abaixo, porque na sexta-feira foi uma loucura. Na quinta-feira de manhã, eu soube que eu ia dar uma entrevista pra AmazonSat. No outro dia, que no caso seria na sexta, que foi o dia do meu aniversário. Foi uma correria, assim. Porque eu não consegui gravar na quinta e eu deixei pra gravar na sexta. Aí na sexta surgiu essa entrevista. Aí foi uma correria, gente. Porque na sexta eu não consegui fazer nada mesmo. Não consegui fazer nada. Eu fui de manhã pra entrevista. Se já tiver entrevista no ar, eu deixo pra vocês o link. Ou aqui, ou no post do blog. Foi ao vivo a entrevista. Foi pra AmazonSat. Fizem no Facebook. A Luana também avisou, porque ela também foi dar a entrevista. Eu fui falar de maquiagem, ela foi falar de moda. Eu e a Luana colocamos no nosso Facebook, tá? Pra vocês assistirem. Então, quem viu, viu, né? Quem não viu, eu vou deixar pra vocês o link. Não sei se ainda tá, se já tá disponível. Mas se já tiver, eu deixo aí, tá? Então, foi correria. Eu fui de manhã fazer essa entrevista. Quando a gente saiu de lá, já era quase na hora do almoço. Aí tinha que fazer várias coisas. E aí, gente, eu fui parar 5 horas da tarde em casa. 4 horas da tarde, não sei. E já não dava mais tempo de fazer nada. Eu tava morta de cansada, porque no dia anterior eu não tinha dormido direito. Aí eu tava com muito sono. E aí eu dei uma cochilada. Acordei na hora de começar a me arrumar. Pra poder ir pra festinha de noite. Que eu tinha combinado com os amigos, né? Com as minhas amigas e tal. E foi super bom o meu aniversário. Foi muito, muito legal. Ainda no meio do dia, a Chay e a Luana. Elas fizeram uma surpresa pra mim. Encomendaram um bolo e tal. Junto com a Bruna, do Delícias da Brubes. Muito obrigada, Bruna. Eu amei o meu bolo. Ainda tem bolo aqui em casa. Mas como eu tô de dieta, a mamãe que vai fazer o favor de comer o bolo. Mas tava uma delícia. E eu amei a minha surpresa. Eu achava que nem ia rolar nada, assim, sabe? Mas aí elas fizeram. Fiquei super feliz. Então foi isso. Aí de noite, gente, eu fui. Era o meu aniversário, sabe? Eu queria aproveitar. Eu não fiquei muito encanada com esse negócio de vídeo, vídeo e tal. Eu fiquei preocupada, claro. Eu sei que eu firmei um compromisso com vocês. Mas, gente, eu não consegui mesmo. Tá? Mil desculpas. E aí, pra acabar de completar, no sábado eu já acordei. De manhã eu já fui colocar o aparelho. Quem não percebeu, eu tô de aparelho, ó. Não dá pra ver muito bem porque o aparelho que eu coloquei é aquele estético. Ele é de safira. Mas eu já mostrei pra vocês no Snapchat. Tô, assim, super feliz por colocar. Tá incomodando. É uma coisa nova pra mim. Eu nunca tinha usado aparelho. Mas eu tô gostando porque, até que enfim, eu vou corrigir meu sorriso. Que era uma coisa que me incomodava muito. E é isso. Aí, no sábado de manhã eu tive que acordar cedo. Eu tinha ido pra festa no dia anterior. Acordei super cedo pra ir colocar o aparelho. Morrendo de sono, gente. E aí, de lá, eu ainda fui atender um casamento. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora. Então, no sábado eu tive oito pessoas pra maquiar apenas. Então, eu cheguei em casa já de noite. E, assim, super moída, cansada. E aí, dormi. E no outro dia, que foi no domingo, que foi ontem. Gente, eu não tinha forças pra nada. Eu simplesmente fiquei em casa o dia todinho, deitada na cama, sabe? Sem fazer nada. Então, assim, pra quem perguntou, né? Por que que eu tinha sumido? Cadê os vídeos do especial? Foi isso que aconteceu, gente. Peço mil desculpas pra vocês. Mil desculpas mesmo. Não foi, assim, uma escolha minha. Porque, realmente, esses dias foram muito corridos. Eu não imaginava que eu não ia parar nenhum minuto. Eu não imaginava que eu não ia conseguir gravar. E pra acabar de completar ontem, a Luana ficou com a minha câmera, né? E aí, eu não consegui gravar. Ontem de noite que eu peguei com ela. E aí, resolvi fazer vídeo hoje pra vocês pra explicar. Mas, então, vamos lá. O que que vai acontecer? Como eu fiquei, eu acho que uns 5 dias paradas sem vídeo, eu vou compensar vocês. Um dia sim, um dia ou não, terá vídeo duas vezes ao dia. Eu vou ver ainda como vai ficar o cronograma. Vai ter que ser desse jeito porque não tem outra maneira. Eu não quero, eu não quero ter que parar o especial porque eu acho muito chato eu selar um compromisso com vocês e simplesmente cancelar no meio do caminho. Eu não acho isso legal. Então, eu prefiro dar meus pulos, postar vídeo duas vezes no dia. Outra coisa, gente, que eu queria pedir pra vocês é a sugestão de vídeos. Nossa, tá tão difícil, gente. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Tá muito complicado. Eu tô muito, mas muito, muito, muito mesmo. Desanimada com o YouTube. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu nunca tive um desânimo tão grande, sabe? Que se estendeu por muito tempo, assim. Eu não sei se é porque na minha vida pessoal anda acontecendo várias coisas, assim. E tá acabando influenciando no meu trabalho que eu faço aqui no YouTube. Mas eu tô muito desmotivada mesmo com tudo isso. E eu sei que vocês estão aí. Eu sei que tem gente que me acompanha fielmente. E eu adoro saber isso porque eu fico muito feliz. Mas eu fico triste porque eu já faço esse trabalho aqui no YouTube com vocês. Há muitos anos. Eu já vou fazer quatro anos. Ano que vem faz quatro anos, sabe? E eu queria tanto, assim, ser um pouco mais reconhecida do que eu já sou, sabe? E isso às vezes influencia super, super no nosso trabalho. E assim, eu tô bem desmotivada a ponto de não... Das ideias não fluírem mais, sabe? Então eu peço muito pra vocês darem ideias, sugestões aqui embaixo. Porque eu não quero parar. Eu amo o que eu faço aqui no YouTube. Gosto muito. E ter o carinho de vocês sempre, assim, me dá um gás a mais, sabe? Então toda vez que eu tô desmotivada, que eu posto um vídeo, eu falo pra vocês. Vocês me dão apoio. E não é, tipo... Não é drama nem nada. Mas eu não gosto de não ser sincera com vocês, sabe? Então muitas das vezes que eu deixo, assim, de postar vídeo e tal. E é por conta mesmo da desmotivação. Aquele cronogramazinho que eu tinha feito pra agosto. Tem alguns vídeos que eu não vou conseguir fazer. Eu já até risquei de lá. E outros que eu só vou conseguir quando a minha sobrancelha estiver boa. Porque é mais vídeo de tutorial e tal. Maquiagem. Então com a sobrancelha desse jeito não rola. Bom, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Gente, vou falar um pouquinho sobre o aparelho. Eu coloquei o aparelho sábado. Eu coloquei com uma amiga minha. Porque quando eu postei no Snap surgiram várias dúvidas. Quem tinha sido minha orto dentista e tal. Quem colocou meu aparelho foi uma amiga minha. Que ela é dentista. E aí ela tá se especializando na área. E a gente colocou um aparelho de safira. Que ele é um estético, né? Só que ele não é de porcelana. Ele é de safira. Um produto um pouco mais translúcido. Que a porcelana. Quando a gente foi ver meu aparelho. Pra decidir qual que a gente ia colocar e tal. Ela me mostrou a diferença do de porcelana pro de safira e tal. E a diferença é assim... É nítida, sabe? A diferença das duas. Porque o de safira é bem mais translúcido que o de porcelana. De porcelana, como o meu dente ele tá um pouco amarelo. Ele ia destacar muito o bracket, sabe? E eu já optei pelo estético exatamente porque eu queria fazer vídeo. Eu queria fazer foto. E eu não queria que percebesse. Eu queria que realmente fosse o estético, entendeu? Então, eu optei por esse. Ele é um pouco mais caro. Mas vale super a pena. Porque ele é super translúcido, gente. Ele é quase que transparente mesmo, sabe? Se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo falando sobre a minha experiência com o aparelho. Ou falar um pouquinho mais. Primeira vez que eu uso batom depois de colocar o aparelho. Bora ver como é que vai ser. Nossa, eu acho linda essa cor, gente. Eu amo. Então, a cor que eu usei foi o vermelho telha da ES Cosmetics, tá? Eu fiz logo a pele pra adiantar. Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Já tava com 20 minutos de vídeo, 20 minutos de conversa. Eu vou tentar diminuir o máximo que eu puder pra não ficar muito grande. Então, basicamente, eram essas coisas que eu tinha pra conversar com vocês. O especial não vai parar, mas vai ter vídeo que vai ter dois dias, né? Vai ter vídeo que... Ou vai ter dia que vai ter vídeo todo... Ah, meu Deus. Vai ter dia que vai ter vídeo duas vezes no dia. Não acho estranho, mas é pra compensar esses dias que eu fiquei parada mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto a maquiagem. A maquiagem que eu usei foi essa. Olha, muito, muito linda, gente. Eu amo maquiagem assim, um côncavozinho marrom, um tom de mais claro no canto interno. E achei que super combinou com essa cor de batom. Ó, muito, muito lindo. Eu amo esse vermelho, acho maravilhoso. E é isso então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar pra mim em gostei. Se inscrever aqui no meu canal, vou deixar pra vocês aqui na tela pra vocês se inscreverem, tá bom? Beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau.